Olha quem chegou! Eu, eu mesmo, Josi Luiz, e sejam muito bem-vindos ao canal. Gente, são exatamente 3 horas e 16 minutos, são 3 da manhã, e do dia 24 de agosto, acabamos de entrar na sexta-feira, e eu tô gravando esse vídeo aqui pra sábado, tá? O de segunda-feira acabei de gravar, já tá prontinho aí. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo aqui pela terceira vez, porque essa abençoada, gente, orem, orem por essa abençoada aí, essa câmera, ela não tá focando no meu rostinho, ela tá focando nesses produtos, e ela não foca aqui, foca em mim, criatura, foca em mim. Gente, acabamos de fazer 17 mil coraçãozinhos, 17 mil coraçãozinhos. Então, eu tô muito feliz, e quando chegamos aos 17 mil coraçãozinhos, eu falei, gente, vou trabalhar, vou trabalhar, e aí eu sentei aqui pra gravar, né, eu já tô aqui há quase 4 horas, né, trabalhando, mas, gente, super compensa, super vale a pena, e eu vou começar a lançar uma campanha hoje, 20k da Josie, 20k da Josie, 20k da Josie, 20k da Josie. Gente, então, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, tá? Indica pra uma amiga esse canal, uma amiga, assim, que você goste muito, sabe? Indica, indica a gente, traz ela pra nossa família também, pra gente chegar aos nossos 20k. Então, gente, quando chegar nos 20k, de repente, rola um sorteio, um desapego, não sei. Vou deixar aí a critério de vocês, o que vocês acharem legal aqui pra gente estar fazendo. Se vocês acharem assim, ah, Josie, vamos deixar por 50k, então a gente espera ter 50k, tá bom? Então eu conto com vocês, e vamos ao vídeo de hoje. Bom, o tema de hoje é como comprar a cinta ideal. Eu vou deixar linkado aqui, gente, um vídeo que eu gravei, que é Assista esse vídeo antes de você comprar uma cinta. Eu gravei esse vídeo pra contar um relato do que tinha acontecido comigo, O vídeo acabou saindo um pouco engraçado, eu fiquei com bastante vergonha de ter gravado o vídeo depois. Mas eu sou assim, na frente da câmera aqui, eu fico super solta, começo a falar um monte de coisa, tal. E depois que vai pro ar, ou antes de ir pro ar, que surge a vergonha. E muitos de vocês gostaram do tema, muita gente entrou em contato comigo, querendo saber da cinta, aonde comprar, como fazia. Gente, qual seria o tamanho ideal, a cinta ideal. E aí muita gente queria aquela cinta que eu tenho, a New Forma. E eu fui, entrei em contato com a... pra ver se a menina ainda vendia cinta, não vendia. E eu comecei a pesquisar pra ver onde comprar o site, onde comprar. Até que eu achei uma revendedora no Facebook que vende essa cinta. Revendedora New Forma. Revendedora Cintas New Forma, eu acho que é isso. E eu comecei a passar pras meninas que me perguntavam, comecei a mandar, tal. Olha, me deu um trabalhinho. Mas foi super gratificante, tá? Valeu super a pena. E aí eu analisei, pensei bem, eu falei, bom, eu acho bacana eu gravar um vídeo dando mais informações sobre isso. Bom, primeira coisa, você tem que saber pra que você quer uma cinta. Se quer só pra dar uma enganadinha na barriga, pra se sentir um pouquinho melhor, às vezes quando sai no final de semana, quando vai num evento, tal. Então eu te indico ir numa loja que venda cintas e você experimentar algumas ali e ver se você vai se adaptar a alguma delas, tá? Você precisa se adaptar, você precisa se sentir bem, você precisa se sentir confortável. A cinta não é legal que fique nos incomodando, nos faça sentir mal. Eu até relatei o que aconteceu comigo e algumas pessoas acharam que eu tinha comprado um número menor, acharam que eu comi demais, acharam que eu tinha tomado refrigerante, fizeram um monte de suposições e na verdade não foi nada disso. Eu comprei uma cinta que é modeladora, então a cinta que é modeladora, ela é assim. Ela aperta um pouquinho mais a barriguinha, deixa a parte do peito aqui, aperta a barriga e deixa o quadril. Então essa é a cinta que eu comprei, então realmente ela aperta demais aqui, tá? Eu não comprei número pequeno, na época eu tava vestindo 40 e eu comprei o número 42, que era o número acima ao que eu tava vestindo. Só que como ela é modeladora, ela é bem menor que as outras cintas, tá? Eu não tinha muito essa noção. E a menina também que me informou, ela falou que seria o ideal, o tamanho tava bom e tal, porque conforme a gente vai fazendo uma dietinha, vai se alimentando bem, usando o gel redutor e usando a cinta, a gente se adapta muito bem. E tem casos que as meninas até mandam costurar na lateral pra poder começar a entrar, porque a cinta acaba ficando grandona, né? Que ela vai realmente colocando a barriguinha no lugar e ela acaba ficando grandona. Óbvio que pra isso tem atividade física, pra isso tem uma boa alimentação, tá? E aí o que acontece? Eu não comprei a cinta errada, tá? Segundo ponto, ah, Josi, eu quero por causa da postura, ou eu quero porque eu operei. Então, gente, o que eu indico a vocês? Irem ao médico, o médico que fez a sua cirurgia e te aconselhou a usar a cinta, perguntar ele qual é a cinta ideal. Tem médicos que chegam e falam assim, ah, se você vê uma que é melhor pra você e tal, aí tudo bem, aí ok, então ele não colocou, não tem nenhuma coisa, tipo assim, ah, um critério, não pode ser de tal estilo, não pode ser de tal... Então, ok, você vai numa loja de cintas, experimenta a cinta, a que você achar que é agradável pra você, você não precisa comprar da loja. Você pode comprar da internet, que às vezes sai muito mais barato, mas pelo menos você já vai ter uma noção de como ela fica no seu corpo, tá? Pra fazer atividade física, geralmente, é uma cinta indicada pelo profissional, porque não pode ser qualquer uma. Ela tem que ser mais flexível pra fazer certos movimentos. O bacana também, quando você for experimentar a sua cinta, é que você sente, é que você levante, é que você dê alguns passos, pra você ver como ela reage no seu corpo, ou melhor, como seu corpo reage com ela. Tá ok? Uma outra dica, se você ainda não tá muito segura sobre cinta, ou comprou e não se deu bem, igual eu, igual foi o meu caso, gente, tem aquelas cintas pós-partos, tá? Eu tenho, acho que, duas cintas dessa. Eu tenho uma que ela é até um macacãozinho, um body, né? É um bodyzinho, que é pra quem amamenta e tudo, ela até abre assim, eu tenho uma daquela e tudo. Ela não é aquela cinta que super aperta, ela só segura, tá? Então, essas cintas são muito mais confortáveis. Então, pra quem opera, essas cintas são as ideais, tá? As cintas cirúrgicas. Eu não sei se fala cirúrgicas, tá? Mas, geralmente, são cintas pós-partos. Então, essas são super tranquilas de você usar. Aperta, segura, bacana, mas não é nada que tire o seu fôlego. As cintas modeladoras, não, elas são o terror. Elas realmente tiram o nosso fôlego. Então, tem que estar disposta a usar, tem que estar com a saúde ok e tem que ser um tamanho bem maior pra que você não tenha desconforto. Um outro ponto. Um dia desse eu saí com umas amigas e uma delas queria experimentar a cinta que tá aí, a famosinha no momento, que é da Polishop, tá? Eu tô falando o nome só porque ela realmente tá bem famosa e um monte de gente tá querendo comprar ela, aquela coisa toda. E aí eu fui até... Eu fui na loja com ela e tal e resolvi experimentar a cinta também. A cinta pra colocar é super confortável. Ela é aberta, né? E no caso, quando você fecha, igual no braço, sim, ela é assim. E aí quando você fecha, você coloca essa parte aqui, pega essa, puxa e coloca por baixo. Na verdade, é essa que vai dar a pressão em você. Porque você pode colocar ela bem apertadinha, você pode colocar ela um pouquinho mais frouxa ou bem mais larga. É essa parte dela aqui que vai dar toda a pressão da cinta. Então você consegue controlar tranquila. Se tá apertando demais, você vai abrir um pouquinho e vai colocar. Parece ser uma cinta super resistente, super forte, mas ela tem um porém. E é um porém bem assim. Pra mim, ela não serve. O tamanho dela é mais ou menos esse aqui, gente. Esse tamanho aqui, ó. Tô colocando aqui no meu rosto pra vocês verem. Esse é o tamanho dela. Se você quer uma cinta pra segurar a sua barriga ou pra te dar uma postura melhor, você tem que comprar uma cinta com o tamanho que pegue abaixo do seu peito até abaixo do pé da barriga, né? Como chamam o pé da barriga? Baixo ventre. É popularmente pé da barriga, né? Mas é baixo ventre que se chama. Então é abaixo do seu peito até o baixo ventre. Então tem que ser desse tamanho. A cinta da Polishop, ela não pega nisso tudo. Ela fica só aqui no centro da cintura mesmo e acabou. Então, eu não acho uma cinta bacana pra quem quer segurar a barriga. Ela segura só aquela parte, mas o restante realmente fica totalmente pra fora. A modeladora, ela já causa isso, mas é bem menos porque ela segura uma parte bem maior, tá? E essa cinta da Polishop, a parte que ela segura é bem pequenininha. Então, essa é a importância de você conhecer o produto. Essa é a importância de você ir lá e experimentar. Às vezes a propaganda que tá passando na televisão, na internet, não tá mostrando o real sobre ela. Se uma mulher mais baixa, de repente, coloca aquela cinta ali, até dá uma enganadinha. Mas se for uma mulher mais alta, que tenha essa parte aqui, né, maior, aquela cinta ali vai ser quase um cinto pra ela. Tudo bem que eu tô exagerando. Mas, entendeu, gente? Então é bacana você experimentar. Uma dica aí que eu ia dar e eu acabei falando sobre isso é você usar as calcinhas cintas, tá? Tem calcinhas cintas que ela realmente pega abaixo do peito e tem outras que elas são menores, que são mais ou menos desse tamanho aqui, que segura mais assim do umbigo pra baixo. Umbigo? É. Que segura do umbigo pra baixo, tá? Eu gosto demais de ambas, das duas. Só que essa que segura do umbigo pra baixo tem modelinho que é mais apertadinho. Então dura muito mais. E as que pegam no peito pra baixo, elas são aquele modelinho bem elásticozinho e elas se adequam a forma do seu corpo. Então eu usei bastante quando eu tava com a minha barriga bem grande da cirurgia, né? Então eu tava com aquela barriguinha de grávida por causa do gás, tá? O gás que eles colocam lá dentro pra sua barriga estufar. Então eu fiquei com uma barriga de grávida. E eu usei muito aquela cinta pra poder segurar. Eu sentia muitas dores e eu usei aquela calcinha cinta no caso. Porque cinta não dava nem pra eu usar devido às dores. A calcinha cinta, ela se adequou àquela minha barriga. Então hoje, quando eu tento usá-la, eu fico com barriga de grávida. É uma coisa assim de louco. Então tem que ter um certo cuidado. Ela é tipo assim, ela tem uma validade, tipo isso, né? Então você consegue usar ela por um tempo e depois ela enlarguece e não dá pra usar mais. Gente, pode ser marca boa, pode ser marca fraquinha. Acontece com todas, tá? Mas dá pra você usar por um tempo. Uma coisa que eu tenho procurado fazer é usar calcinhas que são... Que tem o cós mais alto pra poder eu não ficar com tanta barriga. E eu senti uma grande diferença depois que eu passei a fazer isso e usar calças com cós alto, tá gente? Dá uma segurada boa. Eu não tô totalmente sem barriga porque eu não tô fazendo nada assim de... Né? De útil pra isso. Mas tipo assim, dê uma segurada, tá? Porque às vezes a barriga, quando você coloca cós de baixo, qualquer roupa de cós de baixo, a barriga fica meia frácida ali, ó. Fica assim, toda solta. Tá vendo? Fica toda solta. Então ela vai pra um lado, vai pro outro, vai pra frente. E aí você coloca uma roupinha, não cai bem porque a barriga tá ali assim, ó. Pra onde você vai e a barriga tá chegando primeiro. E quando você coloca essas roupinhas que seguram um pouquinho mais, a barriga fica ali, ó. Presinha. Por mais que ela quer mostrar o ar da graça dela, ela não consegue. Porque a roupinha tá segurando. Então é muito bacana você usar calça de cós alto. Roupa de cós alto que aperte, né? E tem uma também, gente, que é super alto. Eu tô aqui, eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu não sei se vai aparecer. Eu tô aqui com uma calça que é cós alto. Tá vendo? Essa cós alta, ela pega aqui no meu umbigo. Meu umbigo tá aqui. Onde tá meu dedo é meu umbigo. Ela pega aqui, tá? Ela já, pra mim, já tá sendo super útil. Já tô adorando e ela tá até um pouquinho larguinha em mim. Quando eu comprei, tava uma coisa que... Tava assim. Agora tá até larguei. E aí eu comprei essa aqui de super... Cós super alto, gente. Que essa aqui, vou ter que levantar pra vocês verem. É, pega aqui no meu peito. Sim. Vocês podem achar que é sacanagem, mas ela pega aqui no meu peito. E ela é incrível. Ela é maravilhosa. Na verdade, eu só experimentei ela. Já me apaixonei por ela. Não usei ainda, ó. Tá com etiqueta e tudo aqui. Gente, mas ela aperta tudo. Olha isso aqui. Olha o tamanho disso aqui. Ela aperta tudo. Cara, essa aqui eu comprei na Ering. Não tô fazendo propaganda, não. É porque eu tô mostrando. Porque realmente eu gostei demais dela. E se vocês, assim, pô, de repente se interesse. E sai baratinho comprando essas peças lá, tá? Então, o que que acontece, gente? Então, eu senti uma mudança muito grande quando eu comecei a usar roupas de cois alto, tá? Que dá aquela segurada. Não são todas as minhas roupas que tem cois alto. Eu tô me adaptando. Mas, assim, uma dica aí muito boa é você começar com roupinhas calcinha e calça de cois alto até você chegar na cinta. Se você não tá muito familiarizada com a cinta. A cinta, gente, tá bem cara. Bem cara. Dificilmente você vai comprar uma cinta hoje por menos de 200 reais, tá? Uma calça, às vezes, você compra mais em conta. Você consegue usar ela muito mais vezes e ela não vai te apertar tanto quanto a cinta. Mas, assim, você compra mais em conta. E aí E aí E aí E aí E aí